A Assembleia Legislativa anunciou que vai recadastrar os funcionários, mais um passo no projeto que pretende tornar transparentes os atos do Poder Legislativo. Mas a iniciativa pode não dar em nada se os deputados não acabarem com a prática dos diários oficiais secretos. A partir de hoje, o Paraná TV mostra uma série de reportagens exclusivas, resultado de um ano de trabalho de jornalistas da RPC-TV e do jornal Gazeta do Povo. Nesta série, você vai ver por que estes diários acabam com qualquer tentativa de transparência e facilitam o desvio de dinheiro público. Numa casa de chão batido em Serro Azul mora a agricultora Germina Leal. Ela e a filha, Vanilda Leal, estão na lista de funcionários da Assembleia Legislativa do Paraná, divulgada no ano passado. Os pagamentos depositados em contas abertas no nome das duas mulheres somam R$ 1,6 milhão e R$ 1,6 milhão entre 2004 e 2009. Só que elas nunca viram esse dinheiro. É interrogar porque diz que eu estou pegando não sei quanto, não sei quanto de dinheiro. Ela sobrevive com o que recebe do Bolsa Família e da ajuda de amigos da igreja. Dona Germina não tem ideia de como o nome dela foi parar na lista de funcionários. É humilhação porque eu não devo. Eu não devo isso aí, não sei quem que está fazendo isso aí, para agora eu viver numa situação dessa. Os salários em nome de Vanilda variam de R$ 12 a R$ 35 mil por mês. Com 34 anos, ela não chegou a completar os estudos. Germina e Vanilda são usadas numa fraude que movimenta milhões de reais em dinheiro público e que tem origem a mais de 100 quilômetros de onde as duas agricultoras vivem. A Assembleia Legislativa do Paraná. O esquema que emprega laranjas só se torna possível com a desordem dos diários oficiais. Guardados no arquivo, os diários só podem ser consultados com autorização expressa da direção da Assembleia. Os documentos mais importantes da casa ficam em caixas de papelão. E o setor não é informatizado. Lembretes rabiscados à mão mostram que faltam dezenas de edições. Algumas saem da gráfica com poucos exemplares. E existe um motivo para isso. Quem explica é o chefe do arquivo, sem saber que está sendo filmado. Se de repente é obrigado a você publicar uma coisa, mas não quer que os outros tenham acesso. Então eles fazem ali 10. 10 fica com a mão segura. Os outros não têm acesso. Daí se um dia falasse assim, não, foi publicado, eu não sei, por que não receberam. Então não lembra? Os diários oficiais servem para tornar público os atos dos deputados. As leis e os decretos. As contratações e as demissões. Mas entre os documentos são criadas versões soltas, sem número, que muitas vezes nem chegam ao arquivo, porque sequer são distribuídas. Esta artimanha é conhecida como diário avulso. Ninguém sabe ao certo quantos existem, porque não respeitam data ou ordem numérica. Eles ajudam a esconder casos como o desta funcionária, contratada em 1º de fevereiro de 2007 e demitida no mesmo dia. A demissão foi publicada num diário avulso, quase um ano depois. De 2006 para cá, mais da metade dos atos da Assembleia não estão em diários oficiais numerados. Um levantamento exclusivo, feito por jornalistas da RPC-TV e da Gazeta do Povo, mostra que 56,7% destas medidas estão em diários avulsos, ou então são atos secretos, que nunca foram publicados. A falta de tantas edições revela falhas no projeto de dar transparência ao funcionamento da Assembleia. Não torna público aquele ato, materialmente público o ato, concretamente público o ato. Fazer com que a informação possa chegar às pessoas é certamente uma irregularidade, no mínimo. Alguns diários trazem atos do começo da década. Esta funcionária foi contratada em 2001, mas a história só saiu em diário oficial em 2008. A manipulação é grotesca. A Assembleia chegou a publicar um diário com uma data que não existe. 31 de março de 2008, quarta-feira. Neste ano, 31 de março caiu numa segunda-feira. Existe até uma outra versão com a data correta, mas com conteúdo diferente. Uma foi arquivada. A outra, a que tivemos acesso com exclusividade, ficou escondida. Essa prática permite, a qualquer momento e sem que ninguém saiba, regularizar a situação de um funcionário ou tornar oficial e aparentemente legal um ato que até então estava sendo mantido em segredo. A administração da Assembleia informou que Vanilda Leal, mostrada no começo da reportagem, é funcionária do deputado Jocely Tocanto, do PTB. Por telefone, ele confirmou. Depois disse que tinha se confundido e que Vanilda não é funcionária dele. Outra informação da Assembleia é que diários avulsos não numerados não existem. Eles não existem mesmo, Sandro Doppiclo? Boa noite, Erivelto. Os diários avulsos existem sim, como a gente viu na reportagem, e alguns deles chegaram à produção do Paraná TV. Eu tenho aqui dois exemplares, um de 2007 e outro de 2009. Uma coisa curiosa é que a própria lista da transparência foi publicada num diário avulso, como a gente pode ver aqui. É ótimo que o presidente da casa, deputado Nelson Justus, queira recadastrar os funcionários, como anunciou. Mas se ao mesmo tempo ele não acabar com esses diários avulsos, quem vai ter controle sobre o número de servidores, contratações e pagamentos? A série de reportagens que a RPC-TV começou a apresentar hoje tem esse sentido, o de defender a instituição e jogar um pouco mais de luz para que a Assembleia se torne transparente como a sociedade espera que ela seja. Erivelto. Bom, a partir de amanhã, o Jornal Gazeta do Povo e o Paraná TV Primeira Edição trazem novos detalhes desses diários secretos da Assembleia. E aqui no Paraná TV Segunda Edição, nós vamos mostrar como o dinheiro público é desviado para atender interesses pessoais. Boa noite, Sandro. Boa noite para você. A gente se vê amanhã.